A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos todos os descontentes, livres pensadores, ateus, curiosos e os que estão insatisfeitos com a sociedade contemporânea. Questione Henrique Cristo, sane suas dúvidas e vivam melhor na Terra, mesmo em face a um mundo tão conturbado e aparentemente sem esperanças. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, henricristo.tv, o canal da liberdade consciencial. No ar, henricristo.tv! Que paz, seremonores! No intuito de evitar repetitivas e inoportunas indagações, meu Pai Senhor Deus determinou que após invocá-lo concedendo a bênção, e procede com a dissertação antes de responder novas questões. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do outro qual dos anos temíveis, tu descobrem, tu descobrem, tu veem, abençoe-te os filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é tua glória para tu por sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouviste falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientiza-vos, conscientiza-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno. Eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo? Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil obedecer a meu Pai andar e limitar assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuam sendo o mesmo que crucificaram. Não é facultado abrir a cabeça de Onésio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho, dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te, sou em Cristo, filho do homem. Somente o demônio. Heróis, possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu jejuava há dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pernas em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão, vive o homem. Em verdade, em verdade, vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é onulante, não quer dizer provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Lembrai-vos que eu adverti, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Mateus 24, versículos 5 e 24. E os lobos em pele e ovelha, Mateus 7, versículo 15, vieram em meu nome antigo, obsoleto Jesus. Enganaram, fizeram prodígios, e com o fruto da delituosa chantagem do dízimo e venda de falsos sacramentos, adquiriram em emissoras de rádio e televisão. E justo para me distinguir deles, meu Pai me rendeu com um novo nome, Imri, Apocalipse 3, versículo 2. Imri é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. Imri, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça, quando eu organizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpria nas escrituras. Imri é o nome que custou o preço do sangue, guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do júdoros falsos religiosos, dos trilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres dos seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vendes em mim alguma coisa, o ato aparentemente faltoso é injustificável ou ele não está em mim. Ensina a maldosa ótica de vossa visão. Em mim não pode haver erro, porque sou puro e venci em livre-arbítrio a este mundo, só para executar a vontade do seu supremo e perfeito que me rendeu. E quando ousai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu sou um falo que escuta o meu Pai em mim. Que a paz seja com todos. Vamos então à primeira pergunta, que é de Andréia, de Brasília. E, antigamente, os utensílios domésticos e eletrônicos duravam muito mais tempo. Hoje, tudo é descartável, desde uma lâmpada a um aparelho celular. Por que isso está acontecendo? Porque a sociedade de consumo, a cultura mundial do consumismo, que é para gerar lucro para as empresas, elas chegaram a um limite da ambição, da loucura de contratar profissionais, engenheiros para calcular que um utensílio doméstico não dure mais de tantos anos. Porque, antigamente, a minha avó, a minha nona, a minha homa, comprava um ferro de passar roupa, ou, mais adiante, uma geladeira, e durava 20, 30 anos, até mais. E também, antigamente, para este evangelho, já vou concluir a resposta, mas é muito importante explicar isso. Antigamente, você teria um veículo. Eu mesmo, quando jovem, meu primeiro veículo era uma Mercury 49, 105 HP. E eu tinha nascido, reencarnado, em 48, nada bem. E ela estava rodando lá no Rio Grande do Sul, quando ela chegou às minhas mãos. Hoje em dia, não. Os caros também são descartáveis. E as cidades estão lotadas de veículos, que a indústria é obrigada a fabricar, que é para gerar emprego, que tudo tem a ver lá atrás, se for lá atrás, bem lá atrás, com a explosão demográfica, fruto da procriação desordenada, consequência da cultura nefasta, imposta pelas religiões, que não podem controlar a natalidade. Então, o que acontece hoje em dia? Já vai se comprar uma coisa? Sabendo. Ah, fora o obsoletismo que vem a seguir, o fabricante, olha bem a coisa, meu filho, eu vou te dar um exemplo de um... É um filho que dá para lá, não é? É, eu treino. Ah, uma mulher? Tá. Eu vou te dar um exemplo aqui, depois de tanto falar, eu até não foquei o sexo da pessoa. Então, aí veja uma coisa, um exemplo, você compra um veículo esse ano, ele já foi calculado premeditadamente, no caso de uma Sprinter. Então, ele foi premeditadamente calculado, calculado que ela ia ser um lançamento, etc, e tal. Eu vou te dar um exemplo que eu conheço na casa. É que daí, depois, daqui a uns anos, só daqui a uns anos, que o engenheiro teria autorização de colocar um ar-condicionado na cabine. A princípio, a Sprinter foi programada para carregar gado. Então, e o gado refrigerado. E na frente, onde seria o condutor, onde era o condutor dirigir, e ter um ar-condicionado para se garantir, não colocar mais de casa pensado, sabendo que depois, quando lançasse a próxima Sprinter, aquela outra seria descartada, porque ia colocar um ar-condicionado na cabine. Eu estou citando um exemplo em grálios, para os que adquirem veículos grálios. Mas assim é tudo, meus filhos, tudo. Você pega, aí você vê sempre, pensando o que é coincidência, você vê, na verdade, agora, esse aparelho, esse liquidificador, ele tem isso, mais isso, mais aquilo. O computador, em dois, três anos, é obsoleto. É. Na era da informática, né? Então, você compra o computador, maravilha, e tal, iPad, número um, blá, blá, blá. Quando veja, vem uma explicação, que é o número dois, que é melhor. Mas os engenheiros que fabricaram isso, que estão lá por trás, eles oferecem ordem, e eles sabem que eles podiam ter fabricado logo aquilo da quarta geração hoje. Mas eu também não condeno os turistas. Nem tão pouco condeno o empresário, o capitalista. Não, não, não condeno. Não curto nenhum deles, porque eles são vítimas do sistema também. Eles também sabem que, se não fizer assim, eles são degolados pela asfixia do sistema político-tecnológico contemporâneo. Eu culpo unicamente, unicamente eu culpo. Tudo isso aí, eu culpo às religiões. As religiões que impedem os governos de manter um salutar controle da natalidade, com isso protegendo a humanidade, o que deveras viver como ser humano, não só contra a explosão demográfica, como também protegendo a humanidade contra a degradação ecológica. assim, os governos que são monitorados, manipulados, controlados, pelos donos dos cabrestos religiosos, acabam asfixiados pela democracia. Asposamente quem manda é o povo, mas na verdade nós sabemos que não é o povo que manda. E sim, aquele que fala mais grosso, que tem mais recursos para comprar o povo, essa coisa toda. E não é isso aqui no Brasil, não. Estou falando uma coisa que é universal. O que acontece? Vêm os países que dão algum castigo, quando alguém é pragrado, outra coisa, quando alguém é preso por roubo, meus filhos, não vos deixeis enganar. Fulano foi preso porque ele matou, ou porque ele roubou, ou porque ele isso, ou porque ele aquilo. Não adianta tirar pedra. Ele não é, a culpa dele não é tão, preste atenção, a culpa maior dele não é ter roubado, ter cometido um delito, não. A culpa maior dele é de ser azarado. Azarado. de estar em um lugar errado, uma hora errada. Ele entrou no esquema da investigação e, pum, não viu? Estava enquadrado. Quantos, quantos criminosos, quantos delinquentes circulam tranquilamente de terra e gravata, inclusive no Congresso, quantos que não tiveram o azar de ser apanhado, que conseguiram, porque o crime não compensa, isso eu garanto, que o crime não compensa nem mesmo pelos advogados que ele perde os criminosos. Por que não compensa? Porque no Supremo Tribunal, Celestial, é feito uma limpa. agora aqui na terra, enganados, os próprios delinquentes são enganados pensando que estão fazendo uma grande coisa, pensando que não tem um tribunal superior sobre eles, pensando que, ah, porque eu consegui, com o dinheiro, comprar testemunha para ficar na cadeia no meu lugar, estou muito belo e formoso. só que depois, quando ele vai lá pendurar o pé no hospital, fazendo esse dado de isolamento com um canuro e coisas assim, ele nem lembra mais do que ele fez lá atrás. Até o sapo está de novo aqui, mas eu falei, esse sapo aí, é, então o sapo, Dá, muito bem. Então, meus filhos, esse assunto que eu puder responder, sim, sim, não, não, mas é a realidade, é um contexto, é uma coisa, a zona globalização que eu posso explicar. Se eu fosse falar isso há 20 anos atrás, eu falaria para as paredes, mas agora, nos tempos atuais, graças a Deus, a globalização é uma realidade, graças a Deus, todo olho poderá me ver, sim, pela mulher, conforme eu disse, agora, então, eu posso falar em os seres pensantes, os seres raciocinantes, aqueles que usam a cabeça não só para carregar, carregar piolho, ou porcareca, aqueles seres raciocinantes, entenderão o que estou falando, e verão, ah, tá, ele é louco, ele é louco, ah, três pontinhos, três, um milhão de pontinhos, depois do louco, tá, cada um pensa o que quiser, cada um fala como quiser, raciocina como quiser, rex, teg, tenha dito, Ingrid, aqui é o seu seguidor, Douglas Dias Paz, de Pelotas, no Rio Grande do Sul, na sua opinião, quais seriam as punições do Pai Celestial, para os crimes dentro da Igreja Católica, como a pedofilia, e os relacionamentos homoafetivos? Eu nem um pouquinho, não digo o nome, já que você falou que é meu seguidor, Douglas Dias Paz, ah, não é o Douglas, é o Douglas Dias Paz, então, aí é o seguinte, que, os crimes, todos os crimes, bem coincidindo que essa pergunta, está atrelada ao anterior, a resposta, né, todos os crimes cometidos, aqui na Terra, não se esqueça, que meu pai disse, no início do ano, que este é o ano da descoberta, eu já estou descobrindo muita coisa, até, descobriram, a opção da renúncia, enfim, mas, queria dizer, que todos os crimes cometidos, dentro ou fora das igrejas, cometidos, não importa aonde, escondidos, como bem disse Alexandre VI, todos nascemos, nos, diante de Deus, todos estamos, nos, nos, todos estamos, nos diante de Deus, então, os crimes cometidos, virão, fatalmente, atônimo, é claro, que alguns demoram, mas, dizem, ah, não existe Deus, não tem justiça divina, se Deus existisse, esse canalho, já estaria nas graves, se Deus existisse, esse desgraçado, só que, no calendário, Deus não tem calendário, primeiro, segundo, na eternidade, o tempo não conta, entenderam? Existe, dentro da metafísica, uma razão, dentro das leis naturais, para as coisas acontecerem, umas antes, outras depois, três gêmeos, cometem o mesmo, crime, e um vai para o cárcere, e dois ficam fora, aquele que foi para o cárcere, foi o bem-aventurado, o privilegiado, que ele semeu logo o castigo, e aqueles dois, que ficaram fora, eles têm a ocasião, de ficar se atormentando, que hora que eu vou ser preso, quando? Quando é que eu vou parar o meu delito? Todos esses que estão condenados pela justiça, e que conseguem fugir, na última hora que eu vi recentemente, um cidadão lá em São Paulo, saiu da prisão, numa boa, entende? Ele matou, o genitor dele, e a madrasta, e, numa boa, ele saiu da prisão, ela saiu, ah, se ele tivesse sido preso, era muito melhor para ele, eu já começaria a pagar a dívida dele, você levar 10 anos só, são 10 anos de penitência, de prisão consciencial, que não sabe que hora ele vai ser preso, ou que hora o tribunal, a espada da justiça cai nele, agora, se ele se escapar de ser preso, de um cárcere convencional, pior ainda, pior ainda, meus filhos, que daí ele vai ser barrado, vai ser barrado sim, pela corte celestial, pelo santo tribunal celestial, e, ah, ah, mas isso não importa, isso aí, o importante que ele viveu, vem aqui, o importante que ele viveu, 20, 30 anos impune, vai nessa, vai, cometa um crime, siga esse exemplo, eu estou, nesse instante, querendo falar com todos, cometa um crime, siga esse exemplo, depois vem falar comigo, daqui 20, 30 anos, mesmo que eu não estivermos aqui na terra, mas venha conversar comigo, para tu ver o que tu vai me dizer, é meus filhos, a justiça do homem, dos homens é falha, como eu falei lá na Fílula Supremo Tribunal Federal, como lá estive, eu disse, por que eu estava lá? Porque eu pedi ao pai, que iluminasse, que inspirasse os juízes, para que fizesse bom julgamento, daí o jornalista, perguntou para mim, se eles iam, se eu sabia a sentença, justamente, por que eu quero, pedir meu pai, porque eu fui, muito assim, interceptado pelos internautas, sobre esse assunto, esse tal, de minha sala, pedir meu pai, que iluminasse os juízes, inclusive, pela primeira vez, lá na frente, do Supremo Tribunal Federal, uma jornalista, que estava lá, na entrada, disse para mim assim, Senhor é Jesus, olhei para ela, pela primeira vez, eu tive essa resposta, essa, não me fazem ser, mas na primeira vez, o meu pai, mandou responder, Jesus, não sou, porque Jesus, é um nome obsoleto, meu nome novo, é Inri, primeira vez, que aqui em Brasília, no Supremo Tribunal Federal, que me perguntaram, a jornalista, me perguntou, até eu vi, que ela ficou surpresa, então, não é para quem quiser ver, e eu disse, meu nome é Inri, Jesus, hoje em dia, tem, Labrão, Capitão, tem de tudo, Gigolo, meu nome novo é Inri, Inri é o nome que eu paguei, com meu sangue na cruz, Reis, Tere, tenho lito, me salvá, tenho minha paz, Mas Riá, de Samambaia, DF, a Trindade, ou Santíssima Trindade, é a doutrina, acolhida pela maioria, das igrejas cristãs, que professa a Deus, o único preconizado, em três pessoas distintas, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo, ou existe somente, um único Deus, conforme o judaísmo, Deus não é feito de partes? Um único Deus, não existe, Deus partilhado, um único Deus, onipresente, onicente, onipotente, como eu tenho vos ensinado, essa Trindade, que ele se referiu, a chamada Santíssima Trindade, concerne, é a hierarquia, que vem depois de Deus, por isso que ele diz, Pai, Filho, e Espírito Santo, Pai, é o Supremo, Criador, o único Deus, Filho, o primogênito, que vos fala, Adão, que vem também como é, Abraão, Moisés, Davi, etc, 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 depois, como Jesus, hoje o nome é o sureto, e agora, como índio, então, o segundo personagem, o terceiro personagem, da Trindade, lembrando sempre, que um só é o Senhor Deus, é o Espírito da Eva, que não reencarna mais fisicamente, ou seja, não reencarna mais, não se aposta mais, de um corpo físico, e que vem aqui na Terra, cada vez que estou, para me ajudar, a cumprir minha missão, porque eu ficasse sozinho, aqui, cumprir minha missão, de amissário do Pai, estaria desfalcado, porque ele é o Espírito feminino, que vem, porque o Espírito não tem sexo, mas no caso, é um Espírito que viveu, muito tempo, em muitos corpos, femininos, que podem me ajudar, a compreender as mulheres, em suas respectivas TPMs, essas coisas todas, então, claro, demoraria muito, para explicar, então, o resumo, um único é o Senhor Deus, único, e a interpretação equivocada, das Escrituras, a interpretação equivocada, no que foi dito, nesses dois milagros, leva muita gente a dizer, que não, que Deus, que Jesus é Deus, outra mentira, se eu fosse Deus, há dois mil anos, quando, na hora da crucificação, eu não teria dito, Pai, me abandonaste, depois, em tua mão, entregue o meu destino, se eu fosse Deus, a quem estaria invocado, mas, como eu não sou Deus, eu sou apenas, o primogênito de Deus, que não dá nem o lucro para mim, então, eu invoquei o Pai, por quê? Porque eu senti, Ele é o único presente, mas, naquela hora, eu senti falta, da majestosa presença dEle, eu estava ligado a Ele, tão somente por esse fio, invisível, que todos os seres, que se movem, sobre a terra estão, a majestosa presença dEle, eu senti, ausente, porque Ele nasceu, chibatada, cuspida, nada, senti a ausência dEle, por isso eu disse, Pai, me abandonaste? Não é fácil sentir, a ausência do Senhor, mas eu senti, então, aí está a prova mais contundente, que é mentira, quando dizem que Jesus é Deus, nem Jesus, hoje em nome, é obsoleto, mas, mesmo agora, quero que todos saibam, que eu sou o servo de Deus, o enviado de Deus, o escolhido, não o escolhido, não, o ungido, que Cristo, quer dizer, o ungido, e Messias, quer dizer, Cristo, quem quiser, vai estudar, é, a realidade etimológica, restégui, restégui, tenho dito, meus filhos, que la peça avec tous, Valmir Klaumann, de Aurora, Santa Catarina, Olá, se possível, eu tenho uma pergunta, mestre, no plano metafísico, não seria mais interessante, um papa brasileiro, para os inimigos, que lutam, contra a consolidação, do reino de Deus, a nova Jerusalém, em Brasília? Bem, aqui, falando, pensando, na linguagem espanhola, e, dando, ironizada, na pergunta, aqui, tem bastante papa, porque, papa, quer dizer, batata, para o espanhol, então, batata aqui, já tem bastante, agora, papa, não sentir, que ele, fez a pergunta, eu não consigo, ver um brasileiro, que, queira, sentar, assar o rabo, sentar, naquela cadeira, engandecendo, eu não consigo, ver qual é o brasileiro, que vai aceitar, uma coisa dessa, que aí, depois, não pode reclamar, para mim, tá, os brasileiros, geralmente, saem de fininho, eles não querem, sentar, numa chapa quente, porque, quem sentar, naquela cadeira, vai ter, enfrentar, engarar, de frente, sim, o controle, da natalidade, união, homoafetiva, a corrupção, incluindo, a corrupção, interna, né, qual é o brasileiro, que gosta, de boa vida, que vai querer, sentar, numa cadeira, caliente, como aquela, eu preciso, ver, para crer, eu não creio, mas, se tiver, um raçudo, lá, que vai sentar, lá, é porque, Deus permitiu, porque, nada acontece, na terra, sem o consentimento, de Deus, ninguém é eleito, mesmo, nas ditaduras, nenhum, homem, senta, no trono, do poder, sem, que Deus, permita, porque, ele, é o senhor, nada, acontece, se, acontecesse, alguma coisa, na terra, sem, o consentimento, de Deus, para mim, então, ele não existir, eu estudei história, antropologia, biologia, eu sou até unidato, não estudei em escola, mas, meu pai me ordenou, que estudasse, e compreendi bem, tudo o que aconteceu, na história, recém da humanidade, as guerras, que estão acontecendo, meu pai, me coagiu, sem ligar vídeo, a estudar, coisas, horrorosas, que já aconteceram, e que estão para acontecer, ele é o senhor, eu obedeço, humildemente, com o senhor, rechsteg, tenha dito, meus amens, que lhe abençoe, que todos, séria, Lima, do Paraná, e a primeira mulher, de Adão, foi Eva mesmo, não foi Lilith, não, né? Bom, é o seguinte, o nome, não vem ao caso, na verdade, primeiro, segundo, nos conta, a Bíblia, a princípio, ela se chamava, Virago, ou Viriago, depois, que aconteceram, algumas coisas, assim como também, no tempo de Abraão, primeiro, se chamava Abrão, depois virou Abraão, tem os mistérios, metafísicos, que não dava para explicar, num programa, assim também era, deixou de ser virada, depois que ela, eu não lembro bem, se depois que ficou grávida, eu não lembro, tem um momento, o senhor mudou o nome dela, depois que foi expulsa do Éire, aí não se equivoquem, não se iludam, pensando que a Éire, e Abraão foi expulsa, num lugar cheio de maçã, num lugar bonito, não, não, estão muito enganados, a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, e metáforas, principalmente, então, ela foi expulsa do Éire, ela e Adão, que vos fala, na cabeça, assim como hoje também, quem quiser violar a lei, vai criar um inferno, na cabeça de quem viola a lei, e o paraíso, na cabeça de quem fica dentro da lei divina, então, o inferno, a expulsão do Éire, é que quando ela violou a lei, Deus sabia que ela ia violar a lei, que ela ia induzir, inclusive, o Adão, usando as formas, que a serpente ensinou para ela, de novo, astrosamente, de novo, metaforicamente, então, ela, Deus se abertou, mas só que Deus, se ele não tivesse, advertido, como é que ele ia interpretar, a lei dos castigos, a posteriori, eu tinha que primeiro advertir, para ter instrumento, pedagógico, na hora de ensinar a lei, a posteriori, então, tudo está previsto, e outra coisa, macieira, bonita, eles mostram, às vezes, uma maçã bem vermelha, bem que a mulher, tem um período, do ano, que o templo de Vênus, fica vermelho, uma vez por mês, mas, não tem nada a ver, com aquilo que imaginava, nada, quem quiser entender, entenda, eu falo, porque meu pai disse, que eu devo falar aqui, não só, às vezes, eu devo se ironizar, meu pai disse, que às vezes, eu devo revelar, o místico, o segredo, as metáforas, a minha missão é aqui, eu estou aqui, sentado, todos os sábados, às 11 horas, vêm aqui, justamente, para limpar, a cabeça dos meus filhos, daqueles conteúdos intestinais, que jogaram sobre eles, eu quero que meus filhos, serem livres, e felizes, aqui, reter uma vez mais, conhecereis a verdade, e a verdade, vos tornará livres, tem todas, a minha paz, O Fênix 34, de Brasília, Ingrid, em Mateus capítulo 4, versículo 1, fala sobre seu jejum, de 40 dias no deserto, onde você, foi tentado pelo demônio, como foi essa tentação, de que forma, o demônio lhe apareceu, se você não comeu, nem bebeu, como não morreu de inanição, Ingrid Cristo responderá, logo após o intervalo, já voltamos, voltando pessoal, vamos a pergunta do Fênix, Ingrid, em Mateus capítulo 4, versículo 1, fala sobre seu jejum, de 40 dias no deserto, onde você, foi tentado pelo demônio, como foi essa tentação, de que forma, o demônio lhe apareceu, se você não comeu, nem bebeu, como não morreu de inanição? Bem, esta pergunta, é, algumas perguntas, para a sua gentileza, de quem está aqui perto, se eu, digamos assim, pular, um item, me cobre, antes de eu concluir, porque ele fez, algumas perguntas, numa só, mas é muito importante, que todos saibam, muito importante, primeiro, como que, o demônio falou comigo, como ele fala, com qualquer terágio, mas só que, os seres humanos, não percebem, quando ele está falando, porque, os seres humanos, pensam, porque foram enganados, pelo próprio demônio, que o demônio, é um macaco, com o rabo de chifre, então, se ele chegasse, com o rabo de chifre, todo mundo veria, mas ele é uma entidade sutil, um corpo sutil, ele chega, e fala contigo, e tu pensa, tu que estás pensando, aquilo que ele te inculcou, então, é muito importante isso, inclusive, existe a parábola, do anão, onde eu explico, mais detalhadamente, quem quiser procura, deve ter, aí outra hora, alguém procura, e vai, eu explico detalhadamente, agora você, direto, porque o tempo, justo, então, ele falou assim, se és, o filho de Deus, mas é, porque eu estou, num lugar alto, faz igual, que eu estivesse, em cima, de uma pirâmide, um lugar bem alto, em cima, de um edifício, do aranha-céu, quem já subiu uma vez, do aranha-céu, olhou lá, dizendo, ai meu Deus, já pensou, se eu caio aqui, me ativo lá embaixo, aí que ele falou, se tu és, o filho de Deus, te joga, daqui para baixo, que nada, te acontecerá, os anjos, te protegerão, ao que ele respondi, não tentarás, o teu senhor, está previsto, daí, depois, disse assim, se és, o filho de Deus, transforme, estas pedras, em pão, ao que ele respondi, vale para sempre, nem só de pão, vive o homem, e nem, tampouco, o filho do homem, muito bem, então, essa parte, é explicar, agora, se eu não, esqueci de não, agora, vamos para, como é que eu sobrevivi, durante, 40 dias, no deserto, essa pergunta, minha calhar, fica por alguém, aqui de Brasília, porque foi aqui, em Brasília, que em 1980, quando eu fiz um jejum, de três dias aqui, e meu primeiro jejum, foi em Santiago, mas, aqui, quando expulso, da Venezuela, eu cheguei aqui, em fevereiro de 80, e fiz um jejum aqui, aqui que eu descobri, aqui que Deus, me revelara, como é, que eu sobrevivi, 40 dias, sem comer, e sem beber, então, uma cidadã, aqui de Brasília, que eu não vou citar o nome dela, para não comprometê-la, porque, de repente, só assim, um dia, ela disse assim, eu gostaria que tu falasse, que foi, comigo a coisa, então, ela, antes de me conhecer, comprar um terreno, lá no Lago Sul, bem lá, longe, e só tinha o terreno, vejam bem, que coisa mais fantástica, meus filhos, ela comprou um terreno, um grande, uma chácara, e lá, só tinha um banheiro, olha bem, um banheiro, que ela mandaram construir, e tem um caseiro, onde ficavam, as pessoas que cuidavam do terreno, cuidavam do terreno, para não haver invasão, inclusive, eles eram fariseus, não gostaram, quando eu fui lá, então, quando eu estava terminando, minha audiência pública, ficava lá, em Sobradinho, porque no Hotel das Américas, eu tive que ir lá, para o Sobradinho, quando o dono do hotel, me chamou, disse que nada contra mim, e tal, mas aquela multidão, ali do lado de fora, era um atrapalho, para ele, os viajantes, já estavam começando, reclamavam, que cada vez que eu entrava, eu ia ser interceptado, então, eu fiquei 15 dias, lá em Sobradinho, recebendo o público, lá, e a última pessoa, que veio, me interceptar, lá em Sobradinho, era essa, socialite, acompanhada, do jornalista, Heitor de Andrade, esse eu posso falar o nome, porque, ele não, ele é uma pessoa pública, então, eu disse para ela, olha, eu estou terminando, você por acaso, a última pessoa, que veio tomar a benção, deles a benção, e disse, que eu ia sair dali, e ia, jejuar, só que eu não sabia, aonde ainda, olha que coisa incrível, ela pegou, pois eu tenho um local, onde você pode jejuar, eu compro uma barraca, tenho banheiro já feito, e você pode jejuar lá, eu tenho que jejuar, três dias, aí, ela me levou lá, nesse local, acompanhada, de seu respectivo marido, todo, ele ajudou a montar a barraca, e, eu só não falo o nome dela, porque ela disse para mim, depois que eu voltei ao Brasil, voltei aqui, já declarando, quem sou, naquele tempo, me apresentava um profeta, está assim, Cristo, é muito, socialmente comprometedor, eu senti, que ela não gosta, se um dia ela quiser, ela dirá, onde é que ela, onde é que eu, eu sei onde é que é, o local que eu jejuei, muito bem, então daí, para facilitar, uma pessoa que, que me assistiu, quando estive aqui, eu fui jejuar lá, veja, Deus, mostra as coincidências, que Ele prepara, Ele está jejuando lá, do lago de fora da barraca, que Ele instalou, tem um lugar muito lindo, assim, não menos do que aqui, onde estou, falando, aos meus filhos, um dia de manhã, estava até chuviscando, lembro, como se fosse hoje, e, aquela chuvinha fina, e eu saí da barraca, com fome, já era o segundo dia de jejum, e cedo, água, eu tinha para beber, mas a fome, não, que o Senhor disse, que eu tenho que jejuar, três dias, aí, do lado de fora da barraca, tem um maravilhoso, pé de cartos, dessas palmas, que lá no Novoeste, eles chamam de palmas, e dão para o garro comer, que nem sabem, que nós podemos comer, e nós temos, até, tem a tão plantada, que se eu, no caso do meu pai, ali, para eu olhar todos os dias, para ele, de tanque simbólico, que ele é para mim, não dá para localizar, não dá muito longe, então, é não dá, esse pé de palmas, de cartos, quem vai lá buscar, pelo menos uma, busca um pedaço, para mostrar para ele, ali, aqui atrás, pronto, colhe uma palma dessa, com dois, só para mostrar, então, esse pé de palmas, lembra isso, que ele estava ali fora, daí o Senhor disse, assim, cala a boca, estou falando, não vai parar, o Senhor disse, então, é, não pode, nem com 80, nem com 100 anos, não pode, eu estou falando, então, daí, porque às vezes, ela quando tem 85 anos, ela acha, está comigo há tantos anos, ela acha, que vamos dar uma conversinha paralela, quando eu estou falando, não pode, seja a minha parte, então, daí, eu peguei, o Senhor disse assim, eis aí, o que, tu não comesse, nem bebesse, durante os 40 dias, disse o Senhor, mas, tu chupasse, cátos, ele não está, é assim, descapasse do processo, de ainda não salvo, até chegar em Brasília, eu não sabia disso, e ela tinha plantado, esse pé de palmas, justamente, aí, depois tu planta lá, vai dar novos pés, mostra para ela, filmar, pronto, entende, a Iônica, a jardineira, cuida dessas coisas aí, para o empaio, o Senhor te abençoe, então, daí, ele disse, que eu, durante, respondendo a pergunta, do internauta, de Brasília, justamente, que eu, chupi, não comi, como está na minha esquerda, e nem bebi, olha, que planta bendita, essa aí, chupei, cátos, para não, sofrer, um processo, de inanição, é fantástico, como o Senhor me mostrou, até quando eu cheguei no México, bem mais tarde, mas ainda, nos anos 80, no final dos anos 80, no meado, constatei, que lá no México, eles servem, no restaurante, servem no restaurante, está no cardápio, dos mexicanos, como ensalado, que quer dizer, ensalado, em Espanha, digo, olha só, no Brasil, tem tanto, só para os animais, às vezes, uma pessoa tem, uma, com os pés, e nem sabe, que no caso de emergência, é nutrição, então, eu espero, não ter esquecido nada, concernente, a Zeperum, deu, muito bem, tem toda a minha, hashtag, hashtag, tenho dito, mesmo, Luizão, de São Paulo, Henrique Cristo, quando vão legalizar a maconha? A maconha, é uma planta bonita, que não teria, nenhuma inofensiva, se não fosse usada, indevidamente, assim como a cocaína, que lá em La Paz, é obrigatório, tomar chá de coca, por causa da altitude, eu vivi dois meses em La Paz, lá que eu fiquei sabendo, então, o problema é que, existe um processo laboratorial, no caso da cocaína, que depois, provoca toda essa desgraceira, que acontece, com o andar, com aquele cantor, que ele sentiu, foi vítima, dessa loucura, que é a droga, agora, a maconha, tem alguns países, que já legalizaram, e já, que ele me fez, sabe como é o nome dele? Luizão. Luizão, Luizão, ele é Luiz Grava, né? Então, olha assim, eu vou expor o seguinte, que, ela vai ser, sim, legalizada, quando, quando o governo federal, e os legisladores, entrarem no consenso, inteligentemente, compreenderem, que, paga, cobrando altos tributos, da droga, vendida legalmente, usando esses tributos, que gerariam bilhões, de lucro, para, construir sanatório, para dar assistência, para os infelizes, que são vítimas, dessa loucura, desse absurdo, que é a droga, e uma outra parte, para gastar em publicidade, campanha massíssima, de publicidade, mostrando o que acontece, com quem ingere essa droga, se o governo, resolver, quando ele resolver, inspirar, legalizar, ele, eliminar, ele, numa só parcada, ele, sem parar, a ideia, de alguém ser traficante, porque ninguém, vai querer ser traficante, de droga, e oferecer, a primeira dose, gratuita, se sabe, que depois, o viciado, vai comprar ele, na esquina, e o lucro, vai para o governo, e não para ele, então, a solução, a longo prazo, tem presidente, tem governantes, que já entenderam isso, e vem falando, muitos anos, a longo prazo, é o governo, se acordar, que não adianta, matar, perseguir, enquadrar, viciados, nem traficados, quanto mais, isso acontece, é igual, que dá, soco, murro, em ponta de faca, cada vez, espalhar uma mais sacra, então, quanto mais, prendem, traficantes, quanto mais, prendem, ou maltratam, ou sei lá o que, com os, escravos da droga, mais, elas se multiplicam, então, a solução, é o governo, despertar, a consciência, mas, enquanto que tiver, alguém, que tem, lucro com isto, é óbvio, alguém, ligar ao governo, é óbvio, que ele não vai ligar, inclusive, eu sugiro, até para os traficantes, não ficarem, zangados comigo, com essa ideia, sugiro, que o governo, quando legalizar, não, ele, não se deu o trabalho, de formar, laboratoristas, para produzir a droga, não, sugiro, que ele contrate, os próprios traficantes, para se tornar, porque depois, não vai haver mais traficantes, não vai haver mais, e eu posso provar isso, através da história, que não vai haver mais traficantes, quando ele legalizar, a história, nos mostra, porque, que em Chicago, em 1929, surgiu Al Capone, como principal, traficante de álcool, porque tinha, a lei seca, que porque era proibido, então, nasceu os traficantes, de álcool, então, tinha concorrências, havia uma matança, o Al Capone, mandou matar muitos, adversários, porque ele queria, o lucro, só para ele, aí depois, enquanto que houve, essa, enquanto que perdurou, a lei seca, pode olhar, nos analisar a vitória, pode olhar na internet, hoje em dia, o teu Google, vai informar, isso no amor, então, vocês conhecem o teu Google? Pois é, ele é o, sabe tudo, é, então, tu fala com o teu Google, ele vai demonstrar, quem foi Al Capone, que ele morreu, olha só, ele fez, cometeu tantos crimes, matou tanta gente, e não foi preso, pelos crimes, ele sempre, era tão inteligente, que ele se escapava, de preso pelos crimes, ele foi preso, porque, só negou o imposto de renda, olha só, ganhou tanto dinheiro com isso, mas, cometeu a burrada, de só negar o imposto de renda, ele foi preso, por só negar, que lá nos Estados Unidos, isso é sério, não é como aqui não, lá, se só nega, vai preso mesmo, meus filhos, lá nos Estados Unidos, na China, em alguns países, que deveras, aqui não, sabe por que não vai preso, quem, quem, sonega, sabe por que, porque a tributação, é tão alta, mas tão alta, que quando algum outro, sonega, não dá nem, o trabalho, de procurar ele, de prender ele, de procurar por ele, raramente, porque já estão, com as burras, cheias de, de declaração, é tributo para isso, tributo até para respirar, qualquer dia desse, eu vou ter que pagar também, mas eu não tenho nada a ver com isso, porque eu, não sou deste mundo, estou aqui só de passagem, mas falo essas coisas, porque os meus filhos, vivem aqui nesse mundo, eles são, às vezes, asfixiados, pelos desmandos, das autoridades, pelas, pela inércia, às vezes, até do poder judiciário, a ré, ele falou contra o poder judiciário, ele falou contra os legisladores, não, não falei contra, só queria que eles, usassem o dinheiro que ganham, fazia jus, produzindo, fazendo o que tem que ser feito, os legisladores, deveriam, legislar, é o mínimo que o povo espera, é, não, desentupir aquela enormidade, de processos, que estão lá, encalhados, enquanto aqueles, que deveriam fazer, ficam lá tranquilos, porque não é na casa deles, que chove, o telhado da casa deles, é bem arrumado, chove na casa do vizinho, dos outros, em outro bairro, inclusive, geralmente, os legisladores, moram em área nobre, então, não estão preocupados, mas cuidado, meus filhos, cuidado, não abusem, não abusem, porque, tudo tem limite, tudo tem limite, eu peço no Pai, Senhor Deus, independente da bênção, que ele dá no final, que ele inspire, os legisladores, que ele inspire, os juízes, para que eles, façam, justiça na terra, e que os legisladores, criem leis, competentes, não leisinhas, para ver quem é, que vai ganhar na loteria, ou quem vai ganhar no futebol, sabe, leisinhas esdrúxulas, leis, sérias, rigorosas, para pôr ordem, na casa do meu pai, na terra do meu pai, que aqui, é a terra, que ele me deu como pátria, eu disse, tenha lito, me exato, pronto. Danilo Elton, de Paraty, bom dia, Henrique, o senhor gosta de xadrez, já jogou, ou joga? Interessante o xadrez, tá, eu tenho alguns amigos, que jogam, inclusive, tem uma discípula, que até aprendeu a jogar, também joga, agora, eu não posso, aprender a jogar xadrez, eu gosto, de ver jogar, eu acho, o jogo interessantíssimo, mas, por que, que eu não posso, aprender a jogar xadrez? Eu vejo jogar, gosto, que meus filhos, joguem, temos aqui, jogo xadrez, né, mas, eu não posso jogar, pelo seguinte, que no xadrez, é a disputa entre dois reis, né, dois reis vão disputar, e ganhará, o mais poderoso, e eu não sou rei, eu sou o regente, do reino de Deus, eu não vou disputar, com outro rei, meus filhos, porque, nem quando eu mando, eu vou disputar, porque eu não considero ele um rei, considero ele, um ser inferior, então, esse é o negócio, é uma coisa muito interessante, analisei, já estudei, tudo como é que funciona, né, não me enquadro muito com os bispos, tá, porque, afinal de contas, eu uso o bispo, de outra forma, eu uso o bispo, né, que é muito útil, quem não, sabe, vai no dicionário ver, lá, pergunta o tio, o tio Hugo, o que é bispo, né, o gosto, todos os dias, eu uso o bispo, então, eu não gosto de bispo, só uso o bispo, jovens, restem, tenho dito, mesampão, mesampão, porque, porque, só é para mim, minha criança, minhas crianças, mesampão, quando eu lembro, da minha despedida, quando voltei na França, que eu disse, quando eu mostrei no aeroporto, aberto, mesampão, é carinhosamente, que eu digo, mesampão, que ela percebe, todos mesampão. João Canário, de Lisboa, Inri, existem relações kármicas, em que, quando as pessoas estão juntas, só há sofrimento, e não se entendem, e quando estão longe, só pensam um no outro, e não se conseguem separar? É uma relação, meio doentia, meio mórbida, essa, né, mas eu sei o que é isso, eu compreendo, é igual, não é muito diferente, do que a colisão, que ocorre no corpo, daquele que é acometido, por um ataque epilético, então, há dois espíritos, que vêm lá, um espírito, que vem querer se apossar, o corpo, da vítima, que é o epilético, e daí, como ele tem um espírito, do mesmo nível, ele não quer deixar, entrar ali, a colisão, aí cai, um espírito, Então, quando, as pessoas que têm, que conviver junto, por motivos, karmático, predestinação, se preferirem, é óbvio, que quando estão junto, elas não sabem, não têm consciência, das vidas anteriores, mas existem, umas energias, né, que de vez em quando, se aflora, né, de vez em quando, ela, não custa nada, um espírito da estrela, que dizia, olha, ele é teu inimigo, ele não diz, mas não, ele diz, se ele não gosta, ele diz, ele não gosta, daí ele vai lá para o outro, e diz, é, tá vendo? Ele não gosta, ele diz, ele puro de uma cabeça para outra, quem que se entende melhor isso, no âmbito filosofico, leia, Khalilidine, lá tá bem explicado, Khalilidine, é um livro de filosofia, magnífico, maravilhoso, escrito há cerca de, mil e cento anos, cujo escritor, não levou a sério o que escreveu, por isso que ele foi esquartejado, olha só a história, interessante, ele escreveu o que ele coletou de outros filósofos, e na hora do vamos ver, ele não levou a sério, e foi sacrificado, esquartejado, porque não levou a sério o que escreveu, Khalilidine, né, mas tradução correta, boa, de M. Chalita, ninguém é obrigado a ler, o livro de todos, os personagens do livro, são todos animais, é a astrologia, mas cada animal representa um ser humano, Khalilidine. Charles, olá, falo de São Paulo, capital, Ingrid, por que é tão complicado, às vezes, nos darmos bem com nossa família? A resposta simples, para facilitar, é que os parentes, a gente não pode escolher, os amigos, a gente não pode, os parentes são uma imposição, justamente, atrelada à pergunta anterior, uma imposição, carmática, não raro, a divina providência, coloca, o algoz, hierarquicamente, por que estão até de justiça, numa posição familiar inferior, à vítima, para, tá bom, para paulatinamente, promover justiça. Cada vez que ele fala, esse bichinho aí, tu mostra, tu vê que, que não é eu que estou, tendo esse tipo de comportamento, é importante, agora você pode cobrar dela, cada vez que o bicho fala, vocês lá que estão em casa, podem ver, opa, ele esqueceu, tem que fazer isso de mostrar o bicho, Que sim, desculpa. Pois é, eu já virei várias vezes, tenho que mostrar, mas saber que não sou eu, que produzo esse tipo de som. Ok. Mostra agora, então, eu vou. Olha lá, vente. Pronto. Ok. Hashtag. Acabou? Vamos para a próxima pergunta, que é... Eu respondo mais uma, daí se hashtag, tem ali, bom. Que é do Michel, de São Paulo. Inri, é possível amar o próximo permanentemente, ou isso é uma questão de evolução, e não adianta forçar a barra? O próximo é difícil amar permanentemente, mas quando o próximo não fica tão próximo, aí o amor renova-se. Que o próximo, para amar ele permanentemente, tem que ter algo muito profundo, muito simbiósico. Agora, o próximo, quando fica um pouco mais distante, pode amar mais. Eu cito um exemplo. Tenho filha que mora lá em Portugal, que faz 20 anos que eu não vejo, lá entrou, e ela mais como me ama, me manda aquela carta, e quando a gente estava lá em Curitiba, no tempo que estava assediado lá, nem sempre ela obedecia as regras, então é que por isso, ela foi obrigada a abdicar para a túnica. Ela disse para vir do Portugal, especialmente para viver comigo, vai fazer 30 anos. e daí, lá ela, olha, ela todo dia, quase manda um mensagem, aí, que saudade, e tal. Mas, ele estava perto de mim, porque eu ensinei, e continuo reiterando, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, porque eu faço só com o meu pai, mano, então eu sou transmissor da vontade dele. Então, quando alguém viola as regras dele, as leis dele, é óbvio que eu sou obrigado a reagir. Às vezes, não na hora, às vezes demora, mas tenho que reagir. E quando eu reajo, porque eu sou obrigado, na condição de regente do reino de Deus, reagir, aí, claro que não agrada a todos meus filhos, nem a dois mil anos, não conseguia agradar a todos. Se tivesse conseguido, não teria me crucificado. Mas voltando ao amar ao próximo, que é o que o objeto da pergunta, que no convívio cotidiano, é que se conhece as pessoas. Quando já nascem juntos, já se conhece desde criança. Até os animais também são assim. Agora, quando vamos juntar escova de ventre, vamos juntar, vamos se unir, por laços afetivos, nesses longos anos que eu tenho de vida pública, primeiro 10 anos como consultor metafísico, de 69 a 79, depois de 79 até aqui, eu tive a ocasião de observar como as pessoas se revelam só depois que conseguiram o que queriam. por isso que são raros os casais que vivem 20, 30 anos e fazem até aquele tal de jubileu, porque depois começam a perceber, não diz assim, lá nos antigos, olha só como eram os antigos. minha avó, minha nona, encontrou com o meu nono, meu avô, e disse assim, ele olhou para ela, era uma sombrinha, naquele tempo só rico tinha sombrinha, e ela tinha, opa, ela é rica, e ela observou, observou e ele disse, olha, ele tem um guarda-chuva, rico, dois plantares de cova de dentro, e tal, e foram lá para o matão, lá para a piuna, lá em Santa Catarina, para formar a família. Aí quando eles estavam lá, que compreenderam que os dois, mas ninguém enganou ninguém, apenas ela tinha uma sombrinha, e ele deduziu simbolicamente que a sombrinha significava um rindido com um automóvel, um rolo-es-rois, que ela era rica, tinha 17 anos, tinha vindo, recém da Itália era, e ele, da Hungria, então, viram bem, meus filhos, de repente, os dois, depararam-se, aparentemente, se enganando. Quando eu falo, nono, nome, etc, que são as pessoas que eu conheci como meus parentes, quando criança, ela tinha 80, 85 anos, quando ela me encontrou, lá em apiúna, eu era garoto, disse assim, olha, eu fui tirar no último décimo, abriu a boca e me mostrou, que Deus a tem, sua santa paz, então é isto, as pessoas confundem as coisas, muitas vezes, aí quando vão viver junto, claro que a juventude, Deus nem sabe do que isso faz, como faz uma gente só, sombrinha, guarda-chuva, não tem nada a ver, mas naquele tempo, não tem, é como agora, que as pessoas saem por aí, na era da informática, assim que surgiu os primeiros celulares, tinha muita gente que aparecia, fazia qualquer coisa, compra o primeiro celular, porque no restaurante falava, no celular para a vizinha, olha, tem um celular, agora não, agora não, não é o porto, as pessoas, os novos ricos, pessoas mais, vão lá no porto, uma hipérilha, mas a gente tem aquele hipérilha, entenderam, que simboliza a sombrinha, de outra hora, agora você diz, a minha tentativa de ligar dentro da simplicidade, a realidade contemporânea, então eu conheci muitos casos, de casais que se juntaram, fazer, aí eu passo os três anos primeiro, aqueles três anos, que são os três anos, chame, aí depois só ficam juntos, e tem uma ligação profissional, ou se nós temos um filho, aí fica na base a jantar, aí, geralmente, e se separar, eu fico com meu filho, não deixo ver, não deixo ver, aí tem que entrar na justiça, para a justiça, decretar que fulano vai ver o filho, essas coisas todas, por conta de uma coisa assim, que houve esse crime grave, recentemente julgado em São Paulo, é, porque a pessoa foi lá e tal, e conseguiu uma semente do jogador, por conta dessa semente, ela chupia, conseguiu tudo, em Minas Gerais, ah, em Minas Gerais, sim, mas foi no Rio de Janeiro, que ele era o jogador, deu bem, em Minas Gerais, aconteceu o desfecho, mas foi no Rio de Janeiro, que a, 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 a madame chuteira, foi, né, encontrar, então essas coisas são assim, aí depois, as relações, humanas, são tão, complexas, os seres humanos, quando eles se relacionam, sem ser só pela, sublimidade do amor, quando envolvem interesses, os tribunais, são abarotados, de gente brigando, por causa de um avocamento, de um carro, sabe, aí vem a messiaria, depois que termina, love story, aí vem, a hora, de quem mais pode chorar menos, por isso que existem leis, com comunhão de bens, e separação de bens, essas coisas todas, 43 anos de vida pública, eu vi cada coisa, meus filhos, e ainda tem coisas, muito graves acontecendo, a outra coisa aqui, eu escutei, numa rádio, noticiosa, de manhã, que Brasília, está até, como olhar lá, não se vê, ninguém quiser olhar lá, a entratística, aqui, onde mais mulheres, foram assassinadas, vítimas de violência, nesse ano, que passou, esse último ano, até, que é muito triste, eu, eu vejo, o que que isso acontece, porque, as pessoas, tudo que tem a ver, com a possessão, de alguém, querer possuir alguém, quando a mulher, ao redor, se separa do homem, daí ele, falou, ah, tu não ficou comigo, não ficou ninguém, e tem escola, cultural, para isso, aqui, portanto, tem aquele pimeira, lá, que, matou a amante, lembra, o jornalista, lá do restaurante, e daí, isso virou escola, ah, não ficou comigo, também matou com ninguém, ora, meus filhos, em vez de cometer um crime, vem matar alguém, porque se alguém, não quis viver contigo, ora, meus filhos, peça ao pai, que te explique, o que tem melhor, ali na frente, que, às vezes, a pessoa está vivendo contigo, e tu queres, obrigada, a ficar contigo, e ali na frente, Deus tem um propósito, um designio, para aquela pessoa, e também para que ela desocupasse, não há muito, não é? E uma outra pessoa, às vezes, vai chegar, e escrever um pendeiro, enquanto o homem fica desesperado, não é só homem, não, também vejo mulheres, que fazem chantagem, ameaçam, etc., como é o caso, aquela homem que foi assassinada, brutalmente assassinada, porque a palavra chantagem, é a palavra que está na ordem do dia, na sociedade contemporânea, então, tem que, todos que me ouvem, eu gosto, chamar a atenção, para fazer um, um exame, na consciência, pedir ao pai, e eu insisto, em dizer de novo, orar no quarto, a porta fechada, meus filhos, lá, é o lugar de orar, como ensinado em um ano, em Mateus 6, versículo 6, eu disse, Mateus 6, versículo 6, lá você aprende a orar no quarto, a porta fechada, e não é coisa que eu estou ensinando de agora não, eu ensinei a dois minatos, que é o único lugar, mais forte, lugar melhor, para estabelecer uma simbiose com o pai, é um quarto com a porta fechada, que aí não tem ninguém para ter atrapalhado, não tem cachorro para entrar, fechando a porta, entende? Para orar em público, não é pecado, não é só que dê uma hora assim, ao vento, não é para atingir, a outra coisa, meus filhos, abrir os olhos na hora de olhar em direção ao infinito, se tiver um telhado acima da tua cabeça, tens que transcender o telhado com os olhos abertos, alcançar o infinito, para que tua oração chegue lá, e na hora de dizer, ilumina-me, faz assim, e sentirás, sentireis, nas mãos, formigamento da energia do pai. Agora vou concluir, lembrando uma vez mais, que aqui, conhecereis a verdade, a verdade nos tornará livres, e que, na luz de meu pai, Senhor e Deus, que é em mim, eu continuo sempre amando, todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção, obviamente coerente, com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste, tão somente, em distribuir-se desigualmente, a desiguais, na medida em que se desigual, isso quer dizer, que nunca, uma pessoa inteligente, vai comprar um sapato 34, botar no pé, num que tem 44, e assim sendo, sapato 34 num pé de 44, não dá, no meu pé não dá, pode mostrar aí, meu pé, nunca, então, assim como não dá para botar um sapato 34 num pé, assim é tudo, atrelado à lei de igualdade, que vale lembrar uma vez mais, consiste, unicamente, em distribuir-se desigualmente, a desigualdade, na medida em que se desigual, essa lei, ela, antes da queda do mundo, muito antes, ela está em vigor, e essa lei, é eterna, para frente e para trás, quem observasse essa lei, nunca seria vítima da utopia, do comunismo, porque essa lei, é uma lei, eterna, que já existia, antes da revolução de 1917, na Rússia, só que, nem todos observam, que, às vezes, quando a lei é perfeita, e eterna, dizem, que só os loucos, a observam, e quem são os loucos, se não, o louco, é o pai, da filosofia, da arte, é o gestor da arte, da filosofia, não confundir louco, com demente, demente, é a deficiência mental, e o que é considerado, pelo vulgo, pelo estevô, como loucura, é alguma coisa, que passa, transcende, a capacidade de compreensão, dos, que seres que rastejam, quando transcende, a capacidade de compreensão, dos limítrofes, é loucura, como todos os inventores, do passado, foram qualificados, de loucos, todos, sem exceção, é só inventar uma coisa, que o povo não compreende, é louco, são do mundo, e pode ficar louco, muitas vezes, e hoje em dia, a gente anda de avião, e assim é tudo, pensa nisso, meus filhos, que o Altíssimo, inspire, mas, nem sempre, todos, conseguem, captar, mensagem mística, para criar, mensagem da inspiração, agora, finalmente, vou pedir ao pai, que os beneméritos, a confrater, dos beneméritos, lembre-me de colocar, a mão assim, e os que estão chegando, também, sempre colocar a mão assim, na hora que eu peço, aqueles que querem a benção, às vezes, eu encontro na rua, um lugar, uma pessoa, ah, eu posso tirar uma foto, eu não sou artista, não sou atleta, então, eu não posso tirar foto, assim como um artista, tu queres tirar uma foto, comigo, meu filho, eu peço ao meu pai, uma benção, se na hora, eu estou pedindo a benção, eu estou pedindo a benção, minha mão na tua glândula pineal, alguém fotografar, pronto, mas, eu não posso usar um artista, antigamente, Andres Belezalani e meu pai, ficavam ofendidos, quando eu dizia, eu não posso tirar foto, agora não, aí se a pessoa, ah, eu não quero, mas então, também não posso tirar foto, pronto, é isso, eu ainda, olha só, eu ofereço, amorosamente, uma benção, daí se a pessoa quiser, ela participa da benção, saem diferentes, saem felizes, esses dias, eu estava no pontão, tinha um grupo de pessoas, até ali fora, um pontão japonês, são partidos, ah, eu queria uma foto, que eu não expliquei, por duas mãos assim, de uma benção, daí já a mulher, para lá, também pediu, aí as pessoas, bem, que eu não sou um artista, eu não sou um artista, eu amo a arte, amo todas as formas de arte, todas as expressões, mas, só que meu pai, não me enviou aqui, como artista, assim, como ser dele, a roupinha, não me enviou aqui, a palavra, o pai, eterno, inefável, Deus infalível, criador do universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do ano, do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua, e tua glória, retorno sempre, meu pai, que paz se levantou, resta, 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 uma excelente semana a todos, e até sábado que vem.